Nessa semana foram comunicadas pelo governo português algumas medidas para a economia de energia no país para os próximos meses. Uma delas é que Portugal vai colocar um limite para a iluminação decorativa no Natal. Ele funcionará aí entre o horário das 18h até a meia-noite. O governo também pediu que as empresas avaliassem a possibilidade do retorno ao teletrabalho. A iluminação decorativa no interior dos edifícios públicos será desligada a partir das 22h no período de inverno e a partir das 23h no período de verão. E a iluminação no exterior a partir da meia-noite. De acordo com o plano de economia, as temperaturas dos equipamentos de climatização interior serão reguladas para o máximo de 18 graus no inverno e o mínimo de 25 graus no verão. No que diz respeito à água, o Executivo pretende a redução do tempo de água corrente e adequação da temperatura da água do sistema de aquecimento à estação do ano. Assim como a redução da quantidade de água utilizada na lavagem de pavimentos, redução do número de lavagem de veículos e outras estratégias. Estratégias